Fala, Cláudio De quem você tem café? Agora eu vou pegar Boa, Deus! Ah, menor! Representou! Tanto tempo para tirar uma tilápia desse tamanho verdade Estamos... Ah! One, two, three, four! Fai! Que ódio! Faiou! Faiou! Não, mas como ainda tem minhoca Aí eu posso completar É você, David! Vai, David! Passa a vez! Passa a vez! Minha minhoca caiu! Não, pô! O meu dedo, pô! Mandou, hein, menor! Eu tô ganhando a dele aqui, meu sou! Mandou, mandou, David! Uhum! Não, eu tinha gostado de devolver minha risca Ainda tem esse aqui ainda Agora eu vou pegar Pega a outra Tá briscando! Acabou! Acabou, nada! Ó! Com tamanho que temque ainda Eu não faço mais nada! Cuidado aí com a nossa bicha aí, ó! Cuidado, menor! Ficou, ficou no estilo Ficou no estilo, tá estiloso Vamos lá, vamos continuar